E esse forró é a nova música do Tony Matias e Dorico Alex Fundo do Baú, puxa a gaita e a sanfoneia Mas é pra já, senhor Você não morre mais Falei seu nome ainda agorinha Tava comentando com minha vizinha A falta que você me faz Mas que surpresa boa O que é que cê tá fazendo aqui Veio me ver, veio conferir Se eu estou vivendo com outra pessoa Pois é, tudo está aqui como você tá vendo No mar vem ninguém assim, eu vou vivendo Do jeito que a sorte quer Pois é, a vida sem você é um vazio danado Fico me lembrando do nosso passado de verdade Eu era seu homem, você minha mulher E eu lhe chamava de minha teteia E você me chamava do meu tchutchu Essa lembrança vem quando eu busco Lá no fundo do baú E eu lhe chamava de minha teteia E você me chamava do meu tchutchu Essa lembrança vem quando eu busco Lá no fundo do baú Pois é, tudo está aqui como você tá vendo No mar vem ninguém assim, eu vou vivendo Do jeito que a sorte quer Pois é, a vida sem você é um vazio danado Fico me lembrando do nosso passado Eu era seu homem, você minha mulher E eu lhe chamava de minha teteia E você me chamava do meu tchutchu Essa lembrança vem quando eu busco Lá no fundo do baú Um abraço, seu Manuel Oliveira Obrigado.